Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre esse recorde histórico da Bolsa de Valores, no meio disso tudo o dólar caindo, que tempo maravilhoso, né pessoal, tudo cresce, tá tudo ótimo na economia do mundo, do Brasil, uau, vamos pegar todo o nosso dinheiro e investir na Bolsa, diz a mídia, diz todos os veículos de comunicação e, o que sempre falamos, com um fator realmente que nunca ocorreu, mesmo com o histórico que vamos apresentar aqui, juros praticamente negativos no mundo inteiro e no Brasil também, um juros de baixo histórico, fazendo, né, obrigando praticamente os investidores a migrar seus dinheiros das rendas fixas para os mercados especulativos, meu amigo, exatamente, está tudo orquestrado, maravilhosamente bem para o cidadão, né, todos os cidadãos aí, as empresas, realmente colocarem seus dinheiros nesses mercados. Maravilha, pessoal, então, antes de começar mais uma vez, vamos falar aí sobre a nossa comunidade gratuita, essa artezinha aí que estamos mostrando, compartilhamos primeiro a nossa comunidade, realmente está muito bacana, então mandem um e-mail aí para entrar no WhatsApp, totalmente de graça. Temos também uma comunidade no Patreon, é pago, né, já é um canal pago, porque lá temos muitas estratégias aí de como se proteger dessa crise aí que está a ponto de estourar, tanto com opções de push, né, os nossos pozinhos, os nossos seguros mensais, como nossas carteiras e estratégias anti-crise em dólar, em ouro, em diversos ativos aí, que são os únicos, né, que em uma grande crise não serão realmente tocados aí por tudo isso que vai acontecer. E temos também uma comunidade no Telegram, onde compartilhamos aí frases positivas para dar uma equilibrada em tanta coisa, né, difícil que falamos aí. Maravilha, então vamos direto para as nossas matérias, para as nossas notícias. Então, esse gráfico que estamos mostrando aí é exatamente o que passamos em 2008 e depois o que passamos em 2016. Então, vamos detalhar aí passo a passo. Então, é sempre, meus amigos, sempre, costumamos falar também, esses ciclos, né, exatamente esse ciclo, ele costuma ocorrer no Brasil de 5 a 6 anos e no mundo, né, de 10 a 12 aí. Então, se vocês pegarem ali o histórico da Bolsa Norte-Americana, é exatamente há 12 anos atrás, né, que teve essa última, esse último boom, 11, na verdade, nesse momento, né, essa euforia insana aí que estamos vendo nos meios de comunicação. Então, são exatamente 11 anos que ocorreu. E, né, aqui no Brasil, a gente já teve um, em 2014, 2013, tivemos também essa euforia, né, então a Bolsa subiu muito ali nesse período. Mas, no mundo, é sempre, né, maior, exatamente porque o Brasil é o país da especulação, é onde as coisas ocorrem aí com muito mais rapidez para as pessoas que têm muito dinheiro sempre duplicarem aí seus patrimônios. Então, vamos começar, né, tivemos ali um otimismo. Então, na época ali que o Temer, né, pegou a presidência da Dilma Rousseff, aquele episódio, né, catastrófico da Dilma ter ganhado em primeiro lugar, que foi realmente nós aqui do canal já, na época, dizemos, né, que seria uma catástrofe para o Brasil mesmo, porque esse pessoal, né, que dominou aí o Brasil e está dominando cada vez mais a América Latina, vamos falar sobre isso no final do vídeo. Pegaram o quarto mandato, o Brasil não ia aguentar, né, então a gente realmente se posicionou contra o mercado e é aí que a gente fala, né, que foi um momento ali de grande desânimo, né, então, olha aí, 2016 mais ou menos, 2015, então, quando houve o impeachment, o mercado teve um otimismo muito grande e aí a Bolsa voltou a subir, foi exatamente esse ciclo que a gente pegou aí, né, do impeachment, aí houve um grande otimismo, né, então a Bolsa já começou a subir muito, houve um momento ali de excitação e emoção, né, então, aí vocês podem ver a nossa playlist, o link vai estar aí na descrição, então foi exatamente nesse período que a Bolsa deu o maior boom, né, parece que foi agora, mas não foi, foi exatamente no momento de otimismo com o impeachment da John. E aí estamos, né, então passamos aí no começo desse ano a emoção, então, muitos neófitos, né, pessoas novas aí que nunca mexeram com a Bolsa, começaram a entrar na Bolsa, começaram a ter um grande lucro e aí vem esse pensamento, né, quantas pessoas a gente não está conversando que estão no momento ainda com esse pensamento, inclusive, né, que é o seguinte aí, uou, eu acho esse investimento excelente, então, a pessoa nunca teve nenhum contato, né, com a Bolsa, está tirando realmente retornos aí assombrosos, né, e acha que, putz, finalmente, realmente eu nasci pra isso, meu pai é um idiota, meus avós foram idiotas, meus irmãos todos, todos são idiotas, eu sou o cara inteligente, né, porque realmente eu encontrei aí a fórmula mágica, maravilha. E agora, nesse momento, lembra muito, gente, não dá pra explicar, né, o quanto lembra, se tivéssemos aí vídeos, infelizmente o nosso canal ainda não estava no ar, mas se tivéssemos, né, feito vídeos, não daria pra acreditar o quanto se parece realmente com meados ali do início de 2008, né, que é o ponto ali, né, o ponto de máximo risco financeiro. É uma euforia absurda, então todos os dias bate recordes, é, qualquer notícia, né, por mais idiota que saia, é motivo pra bolsa duplicar de valor, então é um momento realmente que todo mundo entra na bolsa, até as pessoas que nem de investimento, né, nem de investimentos conservadores conhecem, estão colocando realmente dinheiro na bolsa. E realmente é um momento que mais preocupa, que mais nos entristece também, porque sabemos, né, o que vem depois. E, novamente, isso é muito importante que fique muito claro, nós nunca, nunca, nunca vimos algo como o que ocorre agora, apesar de essa euforia, né, já ser bem conhecida pelo mercado, mas nunca se teve aí juros tão baixos, né, obrigando as pessoas, o investidor ali que não conhece, que tem até um dinheiro, né, quantas pessoas aí do nosso canal, não tem 100, 200, até 500 mil reais, guardado ali, dinheiro de uma vida, de uma aposentadoria, gente, que coisa, né, terrível, que está na Previdência, e por isso está dando pouco, né, porque a Previdência, obviamente, também está aí relacionada ao CDI, e está dando aí 4,5, até o final do ano vai dar 4, né, e o ano que vem já dizem que vai cair pra 3, e pode chegar até a 0 se essa crise nos índices não estourar. Imaginem, pessoal, o quanto de pessoas aí serão realmente empurradas, né, empurradas pra esse mercado. Então, isso é histórico, e isso, novamente, vai fazer com que a baixa, né, seja histórica, porque estão inflando demais essa bolha com essa questão do juros. Maravilha, meus amigos? Então, é exatamente isso que ocorreu, e aí, né, a montanha russa começa a descer, né, então aí, opa, vai começar a cair um pouquinho, vai começar a dar uma ansiedade enorme nas pessoas, porque as pessoas, gente, as pessoas que estão entrando, imaginem a pessoa que tem ali 500 mil reais em Previdência, nunca perdeu, você não perde dinheiro na Previdência, né, e aí os primeiros soluços do mercado já são quedas aí de 10, 20%, as pessoas já vão começar a ficar muito angustiadas, muito chateadas mesmo, porque o dinheiro dá a vida, né, imagina uma pessoa que tenha 500 mil, perder 20%, aí vai perder 100 mil reais em pouquíssimas semanas, né, e aí começa, nossa, será que eu fiz certo? Não, aí vem a primeira, né, a cartaz aí psicológica, o primeiro pensamento que vai passar na cabeça de todos esses investidores é a negação, né, que é o quê? É um revés temporário, eu sou um investidor de longo prazo, que é a maior bobagem, né, que eu já escutei na minha vida aí, e é exatamente esse sentido também que essas corretoras aí enormes fazem, né, não, mesmo se cair a curto prazo, a bolsa foi o melhor negócio aí, né, dos últimos 20 anos, que é uma falácia absurda, né, gente, quem que quer colocar o patrimônio em algo, seja lá o que for, e ter, né, uma queda de 50%, 60%, que foi o que ocorreu em 2008, e a gente sempre fala que essa crise vai ser muito pior que 2008, exatamente por essa questão dos juros aí, muito baixo, né, então isso é uma bobagem enorme, de longo prazo, muito bacana de longo prazo, viu, fala pro cara que colocou 500 mil, né, que guardou o dinheiro inteiro, da vida inteira por 500 mil, e agora tem 200, fala pra ele que daqui a 10, 20 anos vai voltar, que legal, né, e isso se voltar, porque pegam um índice, né, e falam que valeu a pena, mas se pegar aí Petrobras, nunca voltou ao valor de 2008, né, nem a Vale, que subiu muito, voltou, então isso é extremamente relativo também, e fora tudo que perderam aí, 14% dos juros na época do Temer, e você, quem deixou o dinheiro lá, não ganhou nessa época, né, então com 500 mil você podia estar ganhando 1% ao mês aí, 5 mil reais, e não ganhou, né, então é só falácias horrorosas, que só servem pra tirar o dinheiro aí do cidadão, e aí vem realmente a montanha-russa, é horroroso esses sentimentos, né, vem o medo, vem o desespero, vem o pânico, e aí realmente, essa mesma mídia nojenta, nojenta, que está empurrando as pessoas a comprar ações, vai falar que não há retorno, que o sistema financeiro está falido, quebrado, que o PIB vai voltar a crescer só dali a muitas décadas, e aí vem a capitulação, né, que é exatamente o sentimento, talvez os mercados não sejam para mim, né, então depois de perder muito, depois de 2, 3, 4, 5 anos, né, de queda aí profunda, o investidor infelizmente vai lá, né, e tira o seu dinheiro da bolsa de valores, né, realizando esse prejuízo enorme, enorme, né, realmente os poderosos aí conseguiram tirar o dinheiro da vida da pessoa, e aí recomeça tudo de novo, pessoal, então assistam a nossa playlist, nós gravamos a playlist aí, né, dos 300%, novamente, né, o nosso canal aí começou, e realmente explodiu graças a essa playlist, então, em 2015, mais ou menos, gravamos lá, começamos a gravar um vídeo, pessoal, vamos começar a colocar dinheiro na bolsa, porque realmente os valores estão muito baixos, os Petrobras estavam a 8 reais nessa época, caiu a 4, né, mas nós começamos a comprar a 8 reais, né, hoje já tá aí, quase, né, triplicou, quadriplicou, quadriplicou já o valor, mas compramos, gente, no meio do desânimo e da depressão, né, então, ponto de máxima oportunidade financeira, olha só, né, que coisa, e exatamente esse período que começa a comprar, e é, se agora é ruim, né, pessoal, a gente tem aí nossas estratégias anticríticas, em moedas e metais, né, e as pessoas já cobram, então, bate o recorde da bolsa, as pessoas já ficam bravas conosco, imaginem nessa época, pessoal, exatamente que a gente comprou aí a Petrobras a 8, e chegou a 4, né, então, num pequeno momento ali, você pode ter perdas enormes, né, e as pessoas não aguentam esse tipo de coisa, não aguentam, mesmo porque já vem de uma época aí, de uma grande depressão, né, da mídia falando que vai tudo dar errado, então, realmente, as pessoas não aguentam, esse período, realmente é só para os fortes, as pessoas acham que agora a nossa estratégia é para os fortes, elas não imaginam como é difícil, né, quando está ali no meio da depressão, realmente comprar essas ações, e aí começa, né, esperança, alívio e otimismo, e aí pega ali, exatamente, coincide com a época do Temer que a gente falou, Então, pessoal, a gente conseguiu aí, né, estamos conseguindo completamente documentar esse momento que estamos passando, já estamos indo aí para o nosso capítulo 51, de toda essa crise absurda que já disparou, que já está lá no mercado nova-iorquino, do Fed colocando dinheiro todo dia, fortunas, 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 então já estamos, né, bem documentados para, né, com certeza, daqui a dois, três, quatro anos fazer outra série novamente, pessoal, a Petrobras está valendo dois reais, vamos comprar, mas Morfeu pode chegar a um? Pode, não dá para acertar o pico nem o topo, mas a gente, o pico nem o topo, são sinônimos, né, não dá para acertar o fundo do poço e nem o pico, então a gente vai sempre fazendo o preço médio, é sempre a mesma estratégia, mas por favor, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo, compartilhem ao máximo, porque as pessoas, os jovens principalmente, quanto jovem não está vendendo moto, não está pegando todo o dinheirinho que ganhou ali, e colocando na bolsa e ganhando dinheiro, né, então compartilhem o máximo que puder, por favor, porque esse vídeo é muito importante, e só para fechar, uma última matéria que a gente realmente gostaria de compartilhar, olha só, né, essa matéria é do valor econômico, impresso, é exatamente o que a gente sempre fala aqui, então, abalados politicamente, emergentes podem representar a próxima bolha. Então, o que o autor fala ali, à primeira vista, as cotações de ativos de mercado emergente, dão a impressão de que tudo vai muito bem, mas a realidade é totalmente diferente. A demanda por taxas de retorno mais altas e o endividamento crescente no mundo em desenvolvimento remetem à bolha imobiliária dos Estados Unidos durante a crise financeira global. A bolha de ativos desse ciclo é no segmento de mercados emergentes. Na próxima recessão, haverá sérios problemas nos mercados emergentes. E aí tem uma última frase aí muito importante, parece haver fadiga entre os investidores diante do risco geopolítico em mercados emergentes. Então, o que a gente queria só destacar, gente, é que assim, mesmo com todo esse boom da bolsa, quem está movimentando a bolsa ainda é o investidor nacional. O investidor estrangeiro morre de medo, principalmente do Brasil. Já teve muita esperança na época lá do Joesley, que o Temer pegou, e aí o Joesley acabou com a bolsa de valores. Tem todos esses movimentos que estão ocorrendo na América Latina, que obviamente de população não tem nada. A mesma coisa que ocorreu aqui em 2013, quem não lembra lá daquela manifestante Sininho, que tinha ligação com os partidos de esquerda. Então, é todo esse pessoal aí da esquerda que dominou a América Latina por muitos anos e não aguentaram sair. Então, a gente tem essa questão. Se chegar a isso no Brasil, vai ser muito difícil, porque a mídia brasileira é completamente contra o governo Bolsonaro. Obviamente, a mídia brasileira vai se posicionar a favor dos manifestantes, entre um milhão de aspas. Tem a questão do STF, que está completamente destruindo o pouquíssimo equilíbrio que nós temos. Imagina o supremo órgão de justiça de um país liberar muitos criminosos de todas as faixas de periculosidade, liberar líder político, que eu não vou nem falar o nome, líder político que exatamente conduziu todo esse processo na América Latina e fundamentalmente, gente, que a gente sempre tem que ter em mente, as pessoas não sabem, não têm noção disso. tudo, tudo, tudo no mundo, obviamente, é dinheiro e são recursos. Esses países que estão passando por essas coisas, a Bolívia de novo elegeu lá, que é o que queriam no Brasil, que ficasse com as eleições sempre forjadas, elegendo a de eterno, o mesmo cara, e aí muitos países conseguiram, a Venezuela conseguiu, a Bolívia conseguiu isso, então não há mais eleição, é só uma palhaçada lá. e aí o Chile, sendo destruído, o Equador, então, gente, assim, é muito, para a esquerda, isso é maravilhoso realmente, mas não tem jeito, pessoal, tem que ter um financiador. E sempre, desde sempre, o financiador é o Brasil, porque é o país mais forte, é o país mais poderoso. Só com o Brasil na vanguarda disso, que vai, esse movimento vai conseguir realmente ir para frente. Tínhamos ali o Nassu, que era exatamente o órgão que dava o dinheiro para os outros países, através desse órgão, que muito do nosso dinheiro, nossa, como foi para o Porto de Cuba, foi para países africanos que têm ditaduras, foi para todo esse pessoal maduro, quanto do nosso dinheiro não foi para o Hugo Chávez e para o Maduro, graças a esse órgão. E a gente tem que ter em mente que uma revoluçãozinha com o Karate dessa daí, ela não vai para frente se não tiver um investimento, realmente um financiamento do Brasil, que é a única nação realmente economicamente poderosa, poderosa. Então, e todos esses movimentos vêm nessa direção e se alguma coisa dessa acontecer, nós não estamos falando que vai acontecer, isso é um movimento muito imprevisível, nós somos novamente um canal financeiro e econômico, mas não dá para não falar sobre isso, porque se uma coisa dessa ocorrer, não vai precisar da crise norte-americana para a Bolsa Brasileira naufragar, isso vai antecipar muito, porque o Brasil não tem, gente, não tem perna para um problema desse tamanho, nós já estamos sofrendo há muitos anos com problemas realmente estruturais e estamos começando a engatinhar bem pouco, aprovamos algumas medidas que vão impulsionar, mas se uma coisa dessa ocorrer, gente, não há por onde sair, não há por onde sair, o Brasil de novo vai naufragar, e aí o investidor estrangeiro vai jogar a mesma toalha, vai falar, o Brasil é um lugar que não tem jeito, sempre que a gente começa a pensar que vai, ele naufraga, então estamos fora, então é um movimento muito importante, gente, que a gente tem que ficar de olho, novamente não sabemos se o STF vai liberar os bandidos, não sabemos se isso vai chegar, não sabemos se o nosso exército vai ter algum poder, porque a mídia é completamente contra qualquer força militar, a mídia é a favor de bandidos, sem dúvidas, não há dúvida sobre isso, então se os bandidos forem liberados, a mídia vai amar, amar, é isso que eles querem mesmo, então gente, é tudo muito, muito, muito nebuloso, então só para finalizar, quem tem coragem de deixar realmente o dinheiro de uma vida num mercado desse, pessoal, por favor, não façam isso, que é algo muito arriscado, maravilha pessoal, então, novamente, entre em nossa comunidade, quem puder, entre no nosso canalzinho pago o Patreon, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canalzinho aí no YouTube também, cliquem no sininho, um grande abraço!